82 casas do Conjunto Muriá ainda não foram entregues pela Prefeitura e nem pela Caixa Econômica Federal. Enquanto isso não acontece, 82 famílias se sentem prejudicadas. Muitas têm que pagar aluguel sem ter condições. Na última entrevista com o secretário de Planejamento, havia um prazo de 30 dias para as casas serem entregues. E isso não aconteceu. E uma das pessoas que sofre com a demora na entrega das casas do Monte Muriá é a dona Vanessa, que é mãe de quatro filhos e está esperando aí a casinha. Já foi sorteada, até hoje nada, né? Até hoje nada, né? Estou esperando, porque no caso eles ficaram de entregar as casas todas juntas em dezembro. No caso, falou que não poderia ficar nenhuma para trás. E a realidade é diferente. Eu tenho quatro crianças, se eu fizer essa inscrição é porque eu preciso. Como é que você está vivendo agora? Agora eu estou de favor na casa de uma amiga minha em dois cômodos. Está difícil. E a casa lá? É, a casa está lá, né? Eu nem sei como é que está. Já ganhou. Já ganhei. Só falta pegar a chave e mudar. Isso.